Já batei a Clara. Cadê o batedor da Clara, hein? Cadê o batedor? Já batei a Clara. Tá aqui o batedor da Clara. Mãe, não me bota não, que eu vou dar pra fazer minha tarefa, mãe. Clara, olha pra mim. Você não fez ainda, Clara? Eu não sei, mas eu não sei o que eu vou fazer. Me bota não, por favor. Eu não sei o que eu vou fazer.